Dito em nome de Jesus, amados, lá fora caiu uma chuva aqui em Curitiba. Estamos aqui para continuar a sério, o extraordinário, afetando o visível. Minha Bíblia está aqui aberta em 2 Coríntios capítulo 3, olha só, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, a glória do Senhor somos transformados, de glória em glória, na imagem, como pelo Espírito do Senhor. Queridos e amados irmãos, à medida em que nós vamos nos entregando ao Senhor, e a graça vai renovando a nossa mente, nos tirando da frequência do engano. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 10, o 3 ao 5, que o diabo colocou fortaleza e imaginações na mente dos homens. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 4, 4, que o Deus de séculos cegou o entendimento dos incrédulos. Então o trabalho do diabo é cegar, e o trabalho do Senhor é iluminar e dar entendimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Quando nós damos lugar à carne e retrocedemos, perdemos percepção e somos enganados, entramos na frequência do engano. Enquanto eu e você damos lado ao pecado e ao arrependimento, Deus continua nos amando, mas não percebemos. A Bíblia diz, em Isaías 59, 1 e 2, que existe uma cortina que separa nós de Deus, mas não conseguimos ver a sua glória. Isso também está em Tiago 4, 4 e 1 João 2, 15. O pecado abre brecha até que seja confessado e limpo, porque os espíritos imundos, o nome Beuzebú, é o deus das moscas. Então a mosca vai onde tem sujeira. Ela é atraída pela sujeira, então onde há sujeira, ela entra ali para infectar mais ainda. Assim os espíritos imundos só podem agir onde há legalidade. Mas o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Portanto, quando andamos no temor do Senhor, o espírito do Senhor nos leva ao arrependimento. Não vivemos debaixo de culpa, condenação, estresse espiritual, não. Entramos no descanso da fé. O Espírito Santo nos sonda e ele mostra eventuais coisas que precisamos confessar aqui e ali de uma maneira suave. Ele nos conduz ao arrependimento de uma maneira maravilhosa. O que eu quero falar é que, à medida em que a graça vai trabalhando e esclarecendo a nossa vida espiritual, que nós somos em Cristo, que podemos e temos em Cristo, nós entramos numa dimensão e numa nova dinâmica. Começamos a perceber agora que nós somos em Cristo, que nos tornamos em Cristo. O que nós podemos e temos em Cristo. Paulo orando aos cristãos de Éfeso, no capítulo 1, do 16 ao 19, ele disse que pedia que Deus desse a eles espírito de sabedoria e revelação, para que eles soubessem quem eles são em Cristo, o que eles têm e podem em Cristo. Amados, quando eu e você descobrimos que o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, destruiu, despojou, aniquilou todo o império das trevas, toda a legalidade, todo o pecado pelo sangue de Jesus, bem-aventurado é aquele que se refugia, debaixo do esconderijo do Altíssimo no sangue de Jesus. Agora, o que nós estamos vendo é que quando eu e você começamos a ser restaurados, nós começamos a recobrar lucidez, e de escravos passamos a ser dominadores. Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu domínio. Então, esse domínio, ele só é possível, porque o justo é libertado pelo conhecimento. À medida em que Deus vai restaurando a nossa mentalidade e devolvendo a verdade, nós começamos a ver que Satanás foi julgado, destronado, derrotado. Então, no reino espiritual invisível, Jesus já desfez todas as obras do diabo, seja na área financeira, na saúde, na família, esse demônio que tenta contra você, ou com vícios, ou com depressão, tudo isso foi destruído e o poder dele foi aniquilado. Acontece que o diabo via a carne, ele tenta nos convencer do contrário. Lembre-se quando, na viração do dia, Adão tinha um encontro com Deus, e ele ouviu em Gênesis capítulo 1 e 2, diretrizes específicas. Mas em Gênesis 3, veio o diabo e falou o contrário, exatamente o contrário. Ele é o pai da mentira. Ele disse, foi isso que Deus disse? Não, Deus está mentindo para vocês. Deus está negando o melhor, porque se você se unir a mim e se separar de Deus, você vai ter uma vida melhor do que essa que você tem com Deus. Ele procurou arrastar Adão, tirá-lo para longe de Deus, para uma vida de independência, e para se colocar debaixo dessa mentira, debaixo do governo dessa mentira. Ele falou exatamente o contrário. Deus falou isso? É claro que não. Colocar em dúvida o caráter de Deus, e a palavra de Deus. Então, quando o homem está na carne, que é a frequência do diabo, a pessoa não consegue crer nas coisas do Espírito. A Bíblia diz que as coisas espirituais, para aquele que está na carne, é loucura. Ele pode até concordar, mas ele não consegue colocar em ação. Quando o homem está na carne, ele não consegue crer a ponto de manifestar o reino de Deus. É exatamente o que nós queremos falar hoje, de maneira breve, sobre a diferença entre um crer religioso e a manifestação do reino. Olha só. Quando uma pessoa frequenta uma igreja, e essa igreja não ensina essa pessoa a se santificar pela graça, não pela culpa, pela condenação, mas pela graça, quando a igreja não prega o evangelho de Jeromino, as pessoas não são libertas, elas são mornas, elas estão ali por um cargo, elas estão ali por bênção, mas elas não estão sendo renovadas espiritualmente, para saírem da frequência do engano, para a frequência da verdade, que liberta. Então, o que acontece? A pessoa fica no meio do caminho, ela continua na frequência da carne, a igreja não ensina a renunciar tudo que é do diabo, a renunciar absolutamente tudo que é do diabo. Então, o diabo ainda continua tendo legalidade, para cegar essa pessoa. E na frequência da carne, há uma linha de pensamento completamente contrária à palavra de Deus. E a pessoa, ela não consegue crer. Ela fica escravizada pelo medo, preocupação, ansiedade, mágoa. Ela se sente fraca, ela sente que Deus não está ouvindo ela, ela sente que aquilo é maior que ela, ela se sente dominada, escravizada, limitada. Essas sensações são atuações, dardos inflamados, do maligno, que estão agindo ali naquela pessoa, porque ela está na carne. Então, na carne, o homem pensa como o diabo quer que ela pense. A pessoa na carne, ela não consegue ter lucidez, porque a lucidez, o domínio próprio, a sabedoria, ela é no espírito. Então, o homem nasce separado de Deus, na carne, por causa de Adão. Agora, ele vai sair da esfera carnal e entrar cada vez mais na dimensão do espírito. E à medida que ele vai entrando na dimensão do espírito, ele vai entendendo, compreendendo e praticando a verdade e saindo da escravidão que ele estava desde a queda. Esta liberdade que nós vemos aqui nesse texto, de 2 Coríntios, capítulo 3, 16 ao 18, ela começa, então, compreendendo que essa nova vida nos pertence gratuitamente em Cristo. Lá na cruz, Jesus Cristo julgou as obras do diabo, destruiu a enfermidade, destruiu toda a obra do diabo, toda a dívida, toda a depressão, todo o pecado, o domínio do pecado, o efeito do pecado, todas essas coisas foram julgadas e Jesus falou, acabou. It's finished. Ou seja, está consumado. Jesus na cruz pagou para que toda a obra do diabo não possa mais nos dominar e nem ter lugar na nossa vida. Agora, o que nós vemos é o seguinte, essa transição, aonde nós pensávamos de um jeito equivocado enquanto estávamos na carne. E essa nova vida que nós entramos agora no espírito, aonde os pensamentos de Deus, a verdade de Deus, de quem agora nós somos, de quem nós podemos, temos em Cristo, então é gradativo. Deixe-me te dizer sobre isso como é maravilhoso. Então, a pessoa vai para a igreja e ela se vê fraca, vulnerável ao pecado, ela se vê como endividada, doente, ela se vê depressiva, ela olha para situações como fugindo do seu controle, ela lamenta, ela se vê realmente abandonada por Deus, incapazes de mudar o cenário. É assim que o homem está, porque Satanás, ele faz isso, nós somos feitos um pouco menores que os anjos, então o homem na carne, ele é pó, e o pó é o alimento da serpente. À medida que eu e você começamos a ter a renovação da nossa mente, e começamos a ver que em Cristo podemos afetar o visível, isso começa como um conceito, mas o processo começou. Você já tem vantagem agora. Ó, quando você sabe que pode curar enfermos, que Jesus te ungiu para desfazer as obras do diabo, quando você entende que você tem o domínio da falta, da crise, de toda a obra do diabo, absolutamente toda a obra do diabo, é o que diz ali em Lucas 10, versículo 19 e 20. Quando você começa a compreender que tudo isso que te dominava, lembre-se que tinha um homem no cemitério que o diabo o atormentava. Quando Jesus chegou, o diabo de Jesus, você está me atormentando. Você veja que o quadro mudou. O diabo que atormentava, agora você vai sendo atormentado pela unção. Quando eu e você começamos a compreender que em Cristo temos o domínio dos obras do diabo, não vai funcionar logo na prática. Sabe? Mas o processo começou. Pelo menos você já tem docidez. Não é porque você saberá de uma hora para outra que você pode mudar o visível e que o visível está sob o seu domínio e que Deus te deu o direito sobre todos os obras do diabo que de zero a cem você vai começar a orar e todos os enfermos vão ser curados e imediatamente o visível vai mudar. Não é assim, mas vai começar. Não despreze os pequenos começos. O que você verá é que à medida que a tua mente começar a mudar e você começar a pensar em linha com a palavra de Deus e começar a crer e você vai mudar a sua linguagem, vai mudar a sua semeadura e você vai perseverar nisso. Assim que Deus mudou o nome de Abraão e mudou a linguagem de Abraão, ele esperou 24 anos, mas quando Deus mudou o nome de Abraão e mudou a linguagem de Abraão, em um ano ele teve um filho. Então nós vemos que existem fases na vida do cristão. Lá a Bíblia diz, em Galtas, que quanto o herdeiro é menino no entendimento, ele não usufruirá da herança ainda que ele seja senhor de tudo. Por quê? O inimigo diz, olha, já que eu não pude impedir de ser salvo, eu vou mantê-lo na ignorância, distraído com muitas coisas, ouvindo coisas sem sentido, gastando tempo com mundanismo, carnalidade, distrações, pessoas que não têm o Espírito Santo. Para quê? Para que essas 24 horas não sejam empregadas na renovação da mente. Porque, veja bem, quando a Bíblia diz assim, o meu povo perece por falta de entendimento, então o inimigo quer impedir você e eu de chegarmos ao entendimento, porque aqui começa o processo. Não é o processo todo, mas é o começo do processo. Veja bem, quando os nossos pensamentos começam a ficar em linha com a palavra de Deus, nós veremos que não veremos fruto imediato. Assim como quando você coloca uma semente, você não olha para trás, de repente vê um pomar, mas a semente já tem em si a qualidade genética para produzir um pomar no tempo e no modo de Deus. Agora veja, não despreze o fato de você saber que tem o domínio, tentar manifestar esse domínio e não ver efeitos imediatos. Não desanime, você está no caminho certo, porque você é o que a Bíblia diz que você é, você pode e tem o que a Bíblia diz que você pode e tem. Então quando você começa a realmente compreender que o visível está debaixo do seu domínio, porque você está debaixo do domínio de Cristo. A Bíblia diz, sujeitava-se, pois a Deus e resistia o diabo. Aquele homem falou, o centurião falou, olha, eu tenho muitos homens a meu comando e eu mesmo sou sujeito à autoridade. Então enquanto ele estava sujeito à autoridade romana, ele, como soldado romano, o centurião cuidava de cem pessoas. Assim nós, quando estamos debaixo do sangue de Jesus, nos esconderijo do Altíssimo, perdoando e sendo perdoados, quando estamos na unção e direção do Espírito Santo, ou seja, nos sujeitando à graça, recebendo a graça, nós conseguimos ser fiéis. E isto é fruto, muito fruto, cada vez mais fruto. Tudo começa de forma imperfeita, como andar de bicicleta. Ninguém vai andar sem as duas mãos logo no início. Mas veja, o processo já começou. Aleluia! O processo já começou. Quando Deus muda a nossa mentalidade, muitas vezes veremos que na Bíblia está escrito algo e no visível está outra. De repente, na Bíblia diz que você está curado, mas você sente a dor no seu corpo. Na Bíblia diz que você é próspero, mas você olha para a sua conta bancária, ela está no vermelho, no limite do cheque especial. Você lê na Bíblia que a tua família, infalivelmente, será salva. Em Atos 16, 31, se você permanecer fiel, Deus vai trabalhar na salvação deles. Amém? Mas você olha, eles são cada vez piores, nas drogas, na contentra, no mudanismo, nos vícios. Então, aí você entra num conflito. Por isso que a Bíblia diz que não vivemos por vista, mas por fé. Em 2 Coríntios 5, 17, o que estamos vendo é que uma nova vida começou, veio morar no seu coração. Agora, Deus colocou em você um querer, que é implantar o reino de Deus. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, que é implantar os valores dos céus na terra, seja feita na terra como no céu. Quando nós começamos a ver que os valores do reino é a vontade de Deus, e que você foi ungido, capacitado e enviado como embaixador celestial, que você foi feito por Deus, ministro do Espírito, e que você governa as trevas, a doença, a dívida, que você governa todas as obras do diabo, e que foi colocado no seu coração uma unção que flui com a sua voz, e que você tem autoridade, que você tem o domínio, que você é capaz. Durante algum tempo, o inimigo vai tentar dizer, você não é capaz. Isso não funciona. É como se você colocasse uma semente, e ela começasse a germinar, e o diabo diz, tire essa semente, tire, porque não germinou. Olha só, está apodrecendo. Olha, não está dando resultado. Então, o inimigo tenta, o cristão, entre a semeadura e a colheita, há um tempo de prova, há um tempo de espera. A promessa, ela é provada pelo tempo. E aí, é que vem o inimigo e diz, Deus não te ouviu. Olha aí, você orou, não aconteceu nada. Olha aí, você está indo na igreja e não prosperou. Olha aí, você está buscando o Senhor e não sarou ainda. Então, ele tenta abortar aquela semente, porque ele sabe que se você perseverar na fé, mantendo a sua confissão, Hebreus 4, 14, 10, 23, e diz Gálatas 6, 9, que se você manter ali regando a semente, com ações de graça, como se já tivesse recebido, né? Você orou, entregou, agora você adora a Deus, e diz, obrigado Senhor, porque você está agindo nessa situação. Obrigado, porque logo, logo, o Senhor vai fazer aparecer no visível. Obrigado, Senhor, porque a tua unção está operando, os teus anjos estão operando em cima daquilo que eu entreguei nas suas mãos. Aí, o inimigo quer, muitas vezes, fazer você duvidar que a fé é da fruto, que a fé dá resultado no tempo e o modo de Deus, tentando levar você ao desespero, ao desânimo, e tentar resolver, murmurando, tentar resolver, através de distração do pecado, pelo prazer enganoso do pecado, que você abandone o Senhor, a palavra, interrompe o processo da graça. Então, o inimigo astuto, ele procura, muitas vezes, dizer que a graça não funciona, e que a confissão da fé é em vão, e que não adianta esse negócio de querer dominar as obras das trevas, porque não funciona. É isto. Agora, aqueles que, como Josué, perseveraram, verão que Deus, certamente, ele tem o livramento. Assim como o José, foi preso até que chegou o tempo. Então, muitas vezes, os tempos e os modos de Deus são um mistério. Como é que eu sou curado, e até agora não apareceu isso no meu corpo? Quantas vezes fui enchido com óleo? Quantas vezes eu profetizei sobre aquela dor, e ela não desapareceu? Não. A perseverança, ela não se dá por vencida, não aceita o fracasso com a palavra final, ela vai lutar até que aquilo apareça no visível, até que aquilo dê o fruto no visível. Se a batalha está em andamento, você já é mais que vencedor, Deus te conduz em triunfo sempre, Deus nunca perdeu uma batalha, e não vai ser a tua que ele vai perder agora, a primeira batalha, né? Então, veja só, quando nós falamos que nós somos ungidos para afetar o visível, quando você começa a pensar isso, é o começo de uma nova mentalidade. Você nunca pensava isso antes de ter Jesus. Jamais você podia imaginar que você tinha o governo da situação visível, que Deus te dê o domínio financeiro, na saúde, na área espiritual, todas as áreas. Isso é algo totalmente novo. Muitos cristãos estão há décadas na igreja, nunca ouviram isso, se ouviram, não acreditaram. Muitas pessoas estão na igreja e não compreendem o mistério que é Cristo e nós, esperança da glória. Esse evangelho é um evangelho de poder, o evangelho de atos dos apóstolos. Ele é raro. Muitas vezes o que temos é atividade humana, religiosa, entretenimento e comércio, gospel dentro das igrejas. Mas há muito pouco evangelho genuíno, como era em atos dos apóstolos. O que vemos é que só o fato de você entender e crer que você foi feito para manifestar o reino de Deus, como diz 1 Pedro 2,9, manifestar as grandezas de Deus, só o fato de você compreender, começar a entender e a crer, puxa vida, eu fui feito para afetar o visível. Eu fui feito e eu tenho condição de afetar as enfermidades, as dívidas, as opressões satânicas. E eu tenho o poder de arrancar demônios de cegueira das pessoas. Eu fui ungido para eficácia, frutificação. Eu posso produzir as mesmas obras e maiores. Quando você começa a pensar isso, é apenas o começo de um processo de renovação. É ótimo que você já esteja pensando diferente, mas isso não é o produto final. Não quer dizer que só porque você entendeu isto, que isso vai começar a funcionar de zero a cem. Mas você persevera, porque essa é a visão correta. Você persevera e vai começar a ver pequenos frutos. Você vai começar a ver pequenos resultados. Pode ter certeza disso. Deus vai começar a honrar a tua semeadura. Muitas vezes, se semeia e não se colhe imediatamente, então não desanime e não duvide. Assim como Jesus falou com a figueira e ela não secou imediatamente, mas ele não duvidou. No outro dia, ele passou lá e havia secado desde as raízes, que era aquilo que alimentava aquela figueira e estava escondido. Assim por trás de todo o mal, existe um espírito mal, um espírito malinho que está alimentando este mal. Mas à medida que você começa a falar, primeiro começa a secar onde você não vê. No invisível, no espiritual, aquele demônio começa a sofrer derrotas porque Deus começa a enviar anjos e batalhar junto com você. Então vemos que Daniel lutou durante 21 dias e parece que nada estava acontecendo, mas estava acontecendo. Muitas vezes você pensa que você está orando e não está acontecendo nada. É claro que está acontecendo. O reino espiritual está se movendo e logo isso vai aparecer no visível. E é um mistério como algumas coisas acontecem tão rápido e outras demoram décadas. Não importa. Enquanto você estiver respirando, o teu coração estiver batendo, o bom combate da fé, como Paulo disse, eu guardei a minha fé, combati o bom combate, terminei a carreira. Então muitas vezes você vai ver que você vai confessar a cura e parece que o teu corpo está mais enfermo ainda. O tempo está passando e você não vê nenhum sintoma, mas você duvide dos sintomas. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Duvide da doença, duvide porque Jesus levou todas as enfermidades. Fique firme até a tua última respiração, até a última batida do coração. Eu sou próspero, saudável, cheio do Espírito Santo. Creia na palavra de Deus, honre a palavra de Deus, permaneça. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que vemos muitas vezes, meus amados irmãos, que quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, nós vemos que essas coisas são acrescentadas e Deus sabe como fazê-lo. Ele está nos preparando. Muitas vezes, isso pode demorar algum tempo para aparecer no visível, mas você já pode confessar que é teu, porque a Bíblia diz no testamento que isso é herança. Então eu recebi a herança de falar com o poder capaz de afetar o visível. A Bíblia diz que Deus me ungiu de tal maneira eu recebi uma herança, uma capacidade de falar com o amor, de falar com o poder, com o são, que despedaça todo o jugo. A Bíblia mostra claramente que eu fui ungido, eu recebi a herança e a capacidade de fazer as mesmas obras e maiores. Portanto, quando eu começo a meditar na Escritura e ver quem eu sou em Cristo e quem Cristo é em mim e começo a meditar, isto é um avanço, isto é um progresso. Sabe, antes eu não pensava assim, eu nem imaginava que eu tinha o domínio do visível, eu era fatalista, achava que tudo era a vontade de Deus, eu me resignava e dizia já que é a vontade de Deus, eu desistia e dizia ah, isso não vai funcionar. Então, veja como a gente já progrediu. Aquele que nos trouxe até aqui pode nos conduzir até o fim. Aquele que nos fez crer nos levará também a fazer. Colocou o querer, vai colocar o efetuar. Então, muitas vezes, no início do processo, parece um contrassenso. você pensa de uma maneira e você está sentindo outra. Aí começou uma guerra espiritual, o bom combate da fé, aonde com a tua mente você crê na verdade, mas o teu corpo, as circunstâncias, as pessoas carnais estão dizendo o contrário. Agora você persevera e o Deus que te trouxe até aqui e te levou a crer, te levará a manifestar essa fé de uma maneira cada vez mais frutífera. É muito maravilhoso que você não desanime no meio do processo. É maravilhoso que você consiga crer no que eu estou te dizendo, mesmo que você não veja evidência alguma ainda. É maravilhoso, pois você está correto aqui. Você já está correto aqui. Você sabe que não é enfermo. Você sabe que não é endividado nem escravo do pecado. Você sabe que tem promessa que Deus está com você. Você sabe que Deus te ama. Você sabe que todas as promessas te pertencem. Olha, Deus já corrigiu. Deus já santificou. Deus já mudou a tua maneira de pensar. Isto já é um progresso, porque muitos que estão na igreja nem isso têm. Nem pensam de forma bíblica, nem conseguem crer. Acho isso um absurdo. Nova era, pensamento positivo, mandar em Deus. Não, não é nada disso. É falar em nome de Deus como Deus falou com Ezequiel, fala e Ezequiel falou com os nossos secos. Então, isto é falar porque Deus nos enviou e nos ungiu. Agora, nós vamos continuar essa série e você vai aprendendo cada dia um pouquinho mais. e você vai colocando em ação. Amém, amados? Quero que você não desanime e não desista, mas você cria que Deus te deu o governo, a capacidade de afetar o visível que a tua fé é para produzir. A fé que nos foi dada é uma fé para produzir resultados no visível, para afetar o visível, para arrancar tudo aquilo que é do diabo e implantar tudo aquilo que é do céu e de Deus. Então, não duvide nem por um segundo de que a unção que está em você ela é para produzir uma mudança no visível, nas finanças, na saúde, na vida das pessoas, na vida espiritual das pessoas. Jamais duvide que essa unção ela é maior do que tudo aquilo que vem contra você. Toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Jamais duvide de que você foi ungido, capacitado e que você pode afetar o visível. mesmo que você ore e parece que não está afetando o visível, duvida de que parece. Mesmo que você ore e o visível piore, crê que você pode afetar o visível, crê que você foi ungido e que você tem essa capacidade. Não mude seus pensamentos por causa das circunstâncias. Não mude o seu pensamento correto, não mude a tua mentalidade correta por causa do visível. Não, o visível é que vai ter que mudar, a tua mentalidade não muda. A tua mentalidade é bíblica, a tua mentalidade é conforme a palavra. que vai ter que mudar as circunstâncias. Não desiste de crer só porque por algum tempo ainda não mudou no visível, não aconteceu no visível, mas vai mudar porque Deus te deu uma fé para afetar o visível. Deus te deu uma fé e a fé de Deus ela é desse jeito. É uma fé que te capacita a produzir as mesmas obras e maiores. Nós vamos orar. Se você puder, ouça novamente essa mensagem. Sabe como foi dito, se você ouvir em torno de 30 vezes você capta todo o conteúdo. Eu sei que você não vai conseguir ouvir 30 vezes essa mensagem, mas eu digo para você ouça mais de uma vez para que você possa realmente ver que isto é um processo espiritual, não é apenas conceito, informação, é uma atmosfera onde Deus se reúne em meu nome e estou no meio deles. Ouça mais de uma vez a unção aqui, a uma operação da graça aqui, a mais do que informação, algo é acrescentado na sua vida quando você ouve essa palavra e algo é tirado da sua vida quando você ouve essa palavra. Deus se torna mais espiritual e menos carnal, Deus se torna mais forte, mais ungido. Quando nós nos reunimos, Deus aumenta na nossa vida mais no espírito, mais, é acrescentado e aquilo que é da carne é queimado, o fogo do Espírito Santo tira medo, angústia, preocupação, ansiedade. Há uma atmosfera celestial quando nós nos reunimos. Isto é muito importante. Pai, obrigado por esses irmãos que participaram dessa live. Obrigado, Senhor, por esses momentos maravilhosos onde nós aprendemos com o Senhor que é manso e humilde de coração. Pai, ajude esses irmãos que estão participando a realmente creem que a fé que eles receberam é a fé do Filho de Deus, Gálatas 2.20, é a fé que pode afetar o visível, é a fé que pode afetar a doença, que pode afetar as dívidas, que pode afetar os demônios, que pode afetar a feitiçaria, que pode afetar toda a obra do diabo. Como dizem Lucas 10,19 e 20, que o Senhor nos deu domínio e governo sobre todas as obras e as trevas e nada nos fará dano algum. Pai, nos ajude a termos uma fé esclarecida a ponto de manifestar o reino de Deus, a sua grandeza e produzir as mesmas obras e maiores para a tua glória. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que participou comigo nesses momentos tão preciosos. Quero agradecer, amados, porque temos crescido juntos e eu tenho aprendido com você também e tenho certeza que você tem orado por mim e junto nós somos fortes. Shalom. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.